Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere primeiro o link na descrição. E quando foi o momento que você falou, caralho, isso é foda? Foi em alguma experiência? Cara, é... Eu acho que foi uma construção também de experiências, mas eu lembro de um momento de eu estar pesquisando bastante sobre a descoberta do LSD e sobre as pesquisas que rolaram na década de 60 com essas substâncias. E cara, assim, antes de ser proibido, os psicodélicos, eles eram vistos como a revolução da psiquiatria. Eles eram vistos como as grandes substâncias que iam... Sabe, na época que o LSD foi descoberto, foi pouco tempo depois de descobrirem a estrutura molecular da serotonina. Então era uma época, cara, que a gente estava muito falando sobre a psiquiatria. Porque a psiquiatria naquela época, antes da década de 60, assim, né? Na primeira parte do século XX, ela era uma área da medicina que era muito mais mentalizada. Ela não era remedializada. O que isso significa? Que ela era tratada muito mais com psicoterapia, com terapia da conversa, né? Era muito mais sobre, puta, o que você tinha na sua infância. Aquela coisa, né? Meio freudiana, assim, de... Não, vamos buscar os traumas, aí você resolve os traumas. E depois da descoberta da molécula da serotonina e da... De alguma forma, dos remédios antidepressivos, né? Dos remédios que agem na serotonina, porque é aí que começou a vir esse lance dos antidepressivos. A psiquiatria, ela parou de ser mentalizada pra ser remedializada. Então, a gente parou de ter um foco no paciente, nos seus problemas puramente, né? De origem biográfica, assim, sabe? De uma coisa mais biográfica pra ser uma coisa de tomar um remédio. Então, se criou-se muito essa noção de que a depressão, por exemplo, ela é uma alteração de neurônios, né? Como fala? Química, né? Química, isso. Ela é uma alteração química no seu cérebro, tá ligado? E... Então, tipo assim, os psiquiatras, que antes eram meio que o patinho feio da medicina, eles acabaram virando os queridinhos da indústria farmacêutica. Então, começou a ficar... Entendeu? Começou a ficar... É, começou a ficar interessante você falar de remédios psiquiátricos e da psiquiatria. E, cara, eu lembro que quando eu comecei a ler sobre essa época, né? Sobre esse cenário que tava se construindo, a gente vai... Podemos falar mais disso? Acho legal pra caralho. Mas eu lembro que tinha muitas pesquisas com essas substâncias que eram, assim, resultados incríveis, assim. Eram umas coisas, assim, de, tipo, você fazer uma pesquisa com cogumelos, com pessoas que, sei lá, nunca usaram e tudo mais, não tinham conhecimento. Na época ainda não tinha a informação que a gente tem hoje. E as pessoas saíram dessa experiência e falaram, cara, a experiência foi tão significativa pra mim quanto o nascimento do meu filho. Essa experiência, ela tá entre as cinco experiências mais impactantes da minha vida. E quando eu lia isso, cara, eu ficava, nossa, tipo, calma aí, velho. Então, a gente tá falando de uma substância que vai... Como assim? Ela muda a sua vida? Isso me deixou muito intrigado, assim, de, tipo, a intensidade desses relatos e de como esses relatos... E lembrando, eram relatos em um contexto médico, terapêutico, né? Não é o cara que tomou ácido na casa dele, entendeu? E isso me deixou muito, assim, curioso, tá ligado? Aí eu comecei a ler sobre o movimento hip também, tipo, assim, que também foi um movimento que ele foi... O combustível dele foi o uso de LSD, tá ligado? E, cara, quando você pesquisa esse assunto, é um fio, tá ligado? Que você vai puxando e você vê que ele não tem fim. E você vê a cortina de fumaça, do proibicionismo, você percebe todas essas coisas. Mas o que mais te tira do sério é você olhar e falar, mano, calma, eu já fumei maconha. Eu já bebi álcool, eu já tive experiências com drogas legais ou, né? E eu nunca vi nada parecido com isso, assim, com essa mudança de perspectiva. E quando eu tive, eu acho, minha primeira experiência... Bom, talvez não minha primeira experiência psicodélica. Mas minha primeira experiência com MDMA, eu tive uma sensação parecida com as coisas que eu lia nesses relatos. Não era tão intenso, talvez, quanto o que eu lia, mas eu sentia que existia um lugar do meu corpo que eu não sabia que eu conseguiria sentir ele. Eu senti que, por exemplo, o MDMA, né? Ele é uma droga que te deixa muito eufórico. Eu senti uma euforia que eu não sabia que era possível eu sentir essa euforia. Eu não sabia que era biologicamente, sabe, possível eu ter essa sensação. Então, essa ideia de ter uma sensação nova, extremamente intensa, e o MDMA, pra quem não conhece, ele é a droga do amor, né? Você, tipo assim, sema todo mundo. Você olha pro seu amigo e fala, cara, puta, você é mó legal, cara. Ô, desculpa lá aquele dia lá, sabe? Cara, é uma droga que te deixa, entendeu? Num puta de um lugar. Então, cara, eu olhava pros meus amigos e eu tava com uma abertura que eu nunca tinha sentido na minha vida antes. Eu olhava pros meus amigos homens. A gente é homem, tá ligado? A gente sabe que existe muito um lance do carinho afetivo entre amizades masculinas, que às vezes a gente não, sabe, fica, né, meio que com o pé atrás, assim. Tipo, é mais difícil de dar um abraço, de... Né, né, alguma coisa assim. Quando a gente ama, geralmente a gente xinga o cara. É, ô, 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 e aí eu tava olhando pros meus amigos, cara, e abraçando e falando, ô, irmão, você é maravilhoso, cara. Cara, eu olhei e falei, Bruno, o que aconteceu, sabe? Tipo, eu achei bonito isso. Eu achei super legal, sabe, essa experiência. E isso, eu olhei pra isso e falei, mano, aí tem coisa, velho. Tipo assim, que porra é essa, tá ligado? Primeiro eu gostei demais e fiquei preocupado por ter gostado demais. Falei, hum, isso aqui... Ah, entendi agora por que as pessoas usam droga. Eu pensava, né, porque é bom demais, tem que tomar cuidado, não sei o quê. Saquei. Só que isso me fez pesquisar, cara. E pesquisando eu só fui reafirmando cada vez mais essas minhas crenças em relação a isso. E assim, velho, você não precisa gostar de psicodélicos, você não precisa tomar psicodélicos, você não precisa nem ter tido uma experiência psicodélica na sua vida. Mas você lê sobre a história do proibicionismo, você lê sobre as pesquisas sobre essas substâncias, cara, não tem como você falar que tá certo o que tá acontecendo hoje, sabe? O que que fala essas pesquisas sobre o uso de psicodélico, assim, interligado com a saúde mental das pessoas? Legal. Primeiro eu acho que é legal a gente definir o que é um psicodélico, né? Tipo assim, o que que... Porque existem muitas definições, assim. Primeiro que a palavra psicodélico já é legal da gente olhar pra ela, assim. A palavra psicodélica, ela foi cunhada numa conversa entre um psiquiatra, que é o Humphrey Osmond, e um escritor, que é o que eu citei anteriormente, o Aldous Huxley, que é o cara que escreveu o Portas da Percepção. Eles estavam trocando cartas, e eles estavam discutindo como eles não conseguiam classificar essa classe de substâncias que estavam surgindo na época, né? Porque o Huxley tinha acabado de entrar em contato com a mescalina, o Humphrey Osmond estava estudando a mescalina, então estava naquele ambiente meio novo ali dessas substâncias. Desculpa, essa época é antes ou depois do LSD? Cara, é... Puta, agora você me pegou, porque o LSD foi descoberto na década de 40, eu acho. Eu acredito que tenha sido meio que por ali, assim. Eu não sei dizer se era um pouco... Dei uma pesquisada aí, mas era por ali, sabe? Porque a mescalina foi estudada antes do LSD, a mescalina foi o primeiro psicodélico a ser estudado mesmo, pela medicina ocidental. Só que eu não tenho certeza se essa... Eu acho que o LSD foi descoberto antes, mas ele se popularizou depois, sabe? Entendi, entendi. Porque teve isso também. Mas foi na década de 50, 60, mais ou menos, tá ligado? E o... Peraí, o que você quer, Mar? Hã? 1943. Não, ó, foda pra caralho! O Humphrey Osmond, que era um psiquiatra, estava conversando com o Huxley, esse escritor, e eles estavam debatendo como eles não conseguiam classificar essas substâncias novas que a gente estava descobrindo na psiquiatria em nenhuma das classes existentes. Então, elas não eram estimulantes. Apesar de terem efeitos estimulantes, às vezes, elas não eram classificadas como medicamentos estimulantes. Tipo um psicoestimulante igual o café, por exemplo. É, tá ligado? Tipo um estimulante como o café. E nem um depressor. Eu acho que o álcool, se eu não me engano... Eu não sou psiquiatra, mas eu acho que ele é um depressor, né? Do sistema nervoso. Então, eles não conseguiam encaixar essas substâncias nessas duas bolas ali, né? E aí, eles também não conseguiam chamá-las de alucinógenos. Porque esse nome, alucinógenos, apesar da gente... Existia a possibilidade de você ter alucinações com uso de psicodélicos. Isso não é uma regra. Eu acho que eu nunca tive alucinações com uso de psicodélicos, eu acredito. Então, não encaixava ali também. Ela não definia o que era a experiência. E aí, eles vieram com um nome, né? Foi até um poema na época. Era tipo... Putz, eu não vou saber recitar, mas era alguma coisa tipo... Ah, pra você voar no céu e pra você planar no inferno, tome um pouco de um psicodélico. Que era essa palavra psychedelic, que significa, do grego, né? É manifestar a alma, tá ligado? Tipo... Que foda. Era psiquê, né? O que a gente chama no Brasil de psicodélico. Mas em Portugal é psiquadélico. E lá nos Estados Unidos é psiquédélico. Porque eles queriam tirar a associação com o psicótico, né? Não é um psicótico, é da psiquê, é um manifesto da psiquê. Então, a gente tem essa primeira definição de substâncias psicodélicas. Existe, hoje, muita gente que debate, fala assim... Puta, o MDMA não é psicodélico, essa substância não é psicodélico. Tem gente que fala, a maconha é psicodélica, tá ligado? E, cara, todas elas são jeitos de ver. Não tem um certo e errado, assim. Até essa palavra, ela não é uma palavra oficial. Ela é a palavra que pegou e a gente usa até hoje. Medicina psicodélica não é uma palavra oficial da medicina psicodélica. Mas é o jeito que a gente achou de chamar e eu acho que é até um jeito que a gente deve chamar essas substâncias, assim, sabe? Então, assim, tá, a gente tem essa definição de que são substâncias que manifestam a alma. Mas o que é isso, né? Eu diria que são substâncias que elas alteram sua percepção de uma forma muito diferente dos outros estados de alteração de percepção, que é um estado que muda a sua percepção. Então, eu acho que elas têm muito a ver com a sua percepção. O que é isso? Mexer com a percepção. É mudar a forma com que você encara, percebe as coisas e absorve as coisas. Então, ela te coloca num lugar diferente do lugar que você tá usualmente. Tem algumas características dessas substâncias que são mais famosas. Por exemplo, a dissolução do ego, né? Que eu acho que talvez seja o que muita gente, como muita gente gosta de classificar as substâncias, né? A pessoa pensa, se dilui o ego, é psicodérico, né? Eu acho justo também esse jeito de olhar, né? Interessante. E eu acho até um bom jeito de classificar essas substâncias e olhar pra essa dissolução do ego, né? O que é essa dissolução do ego, né? Eu não sou psiquiatra pra explicar isso da melhor forma possível, mas é basicamente você... Aquele eu que você escuta todos os dias, né? Aquela voz que, quando você acorda, ela fala com você todo dia. Eu sou o Lutz, oi, tudo bom, sabe? Aquela coisinha. É como se, quando você toma um psicodélico, essa percepção de você, essa identificação que você tem com você, ela some, cara. Porque o que que... Vou brisar um pouco agora, mas... Vamos lá, adoro isso. Vamos brisar, por favor. Cara, tipo assim, quando você olha pra entender o que que é o eu, né? Tipo, o que que sou eu, né? Quem é o Bruno? O Bruno é um nome, né? Uma junção de letras, né? Bruno. Então, o que que sou eu? Eu sou minhas experiências? Eu sou esse corpo aqui? Onde tá o Bruno, né? Onde tá o Bruno dentro de si? E, na verdade, o Bruno é um conjunto de todas essas coisas, todas essas experiências. Então, o Bruno é um conjunto de como as pessoas enxergam o Bruno, como o Bruno enxerga como as pessoas enxergam ele, como que toda essa parte química do meu cérebro também, que vira pensamento. O Bruno é uma junção de um monte de coisa. Só que existe uma identificação ali, primal ali, de que tipo, eu sou o Bruno e sem o Bruno eu não existo. Existe essa identificação de que se o Bruno morre, eu morro. Porque o eu é o Bruno, tipo assim, a mesma pessoa. Os psicodélicos, eles meio que matam o Bruno, de alguma forma, por algumas horas. E por isso que pode ser aterrorizador também. Eles, de alguma forma, te diluem essa percepção de que você é você. É muito comum em relatos psicodélicos, você ver a pessoa falar aquele clichê de... Eu me tornei um com o todo. Eu e a mesa, a gente era um só. Eu não existia mais. Eu era tudo. Eu era a mente de Gaia, que a galera fala. Eu era, sabe, nós todos somos um só. Isso vem muito da experiência psicodélica mesmo, porque você tem essa sensação. Você perde a sua personalidade. Não personalidade. Você se despersonaliza de alguma forma. E isso não é de uma forma delirante, assim. Não é de uma forma completamente aleatória, assim. É de uma forma que você ainda está presente no comando. Você consegue ter noção... Eu costumo dizer que você fica sóbrio ainda na experiência psicodélica. Porque você está lá ainda. Você está tendo aquela experiência. Apesar de não ser mais o Lutz e tudo mais, você consegue olhar para todo aquele material biográfico e da sua mente que você tem. E por você não estar sob a perspectiva sua, de Bruno ou do Lutz, da sua perspectiva do dia a dia, você consegue olhar para coisas que você não olhava antes. De novo, a ideia da válvula redutora. Você consegue perceber coisas no seu comportamento que você não conseguia perceber antes na sobriedade da vida, assim. Sabe? Essa coisa de, tipo assim, você olhar e falar assim, puta, puta, está foda isso aqui. Eu não estou conseguindo. Eu estou num relacionamento. E, cara, a gente está sempre nesse embate, cara. A gente está sempre nessa coisa. Eu não consigo entender o que está acontecendo. Tipo, às vezes, com um estado não ordinário da consciência, que é como a gente chama esses estados alterados, né? Você consiga, de alguma forma, olhar para a coisa de fora, né? Olhar de fora mesmo. Eu acho que é o melhor jeito de falar, assim. Olhar de fora. E, assim, as substâncias psicodélicas são mais conhecidas pelas pessoas pelos efeitos superficiais delas. Então, é a cor distorcida. Quando você assiste um filme de psicodélico, o cara toma um ácido, você vê uma puta de uma viagem ali, ele vê as cores, aí sai um coelho, e aí ele está tipo, nossa, mano, o amor é tudo, não sei o quê. E, cara, isso é também psicodélico. Isso faz parte, mas não é o principal, sabe? Tipo, uma experiência psicodélica, isso aí não define ela. São só, sabe, a superfície dela, assim. Essa parada da dissolução do ego foi o que primeiro me deixou interessado nesse assunto. Porque eu comecei a perceber que essa imagem que a gente tem de nós mesmos, assim, a gente não percebe no dia a dia. Mas quando você faz algum tipo de esforço para dissolver aquilo um pouco, você já vai percebendo do porquê que aquilo existe. Na minha visão, eu posso complementar, eu nunca tomei nada psicodélico, então eu não sei se vai fazer sentido o que eu vou falar aqui. Não, manda aí. Mas na minha visão, quando você fala de dissolução do ego, é que, por exemplo, aqui vocês me conhecem como Lutz, né? Mas meu nome é Luiz. Eu tive alguns traumas, eu tive, enfim, já tive amigos em outros lugares e tal, não sei o quê. Eu tenho essa parte biográfica. Com o passar dos anos, eu fui criando uma armadura em mim, uma armadura que eu diria que é o jeito que eu gosto de me vestir, o jeito que eu gosto de deixar meu cabelo, o jeito que eu me comporto com as outras pessoas. Isso não necessariamente faz parte de quem eu sou de verdade, entendeu? Sim, sim. É o Luiz, mas o Luiz não é quem eu sou. Total, total. É a roupa que você veste, né? Para as pessoas, de alguma forma, assim. Eu acho que... Sim, eu concordo pra caralho, tá ligado? Eu vejo dessa forma que você falou também. E eu acho que existe um lugar também que você também é todas essas coisas, né? Você também é todas essas coisas, a sua armadura. Também é, tipo assim, eu acho que não é uma coisa excludente, né? É a gente olhar o todo, assim. Mas é importante lembrar que tudo isso é construção social, né? Tudo isso é uma construção de... O nome, né? O jeito que você se veste, o jeito que você pensa. Tudo isso é uma construção social. E tá tudo bem ser uma construção, não tem problema. O ego não é ruim, né? A galera tem essa noção, às vezes, de que vamos matar o ego e vou viver sem ego. Não, a gente não vive sem ego. O ego, ele é uma ferramenta da evolução humana, tá ligado? A gente necessita dele em níveis, assim. Mas é realmente quando a gente tá nesse estado... Eu gosto de chamar esse estado de sobriedade de estado ordinário de consciência. É uma definição que quem trouxe foi um psiquiatra tcheco. Quero até falar dele depois. Mas que chama Stanislav Grof. Que ele fala que o estado que a gente vive da sobriedade é um estado ordinário. Ele não é o estado certo, ele não é o estado... Ele é o estado ordinário. É o estado que a gente mais tá acostumado a viver. Que é o estado da sobriedade. Que é sem nenhuma substância. Que é isso aqui que a gente tá agora. Os estados psicodélicos, ele gosta de chamar... Não de estados alterados. Porque alterado dá uma noção de que é errado ou de que de alguma forma não tá certo. Estados não ordinários. Estados que não são... Você mesmo, a gente tava falando antes do podcast, que você já teve experiências completamente impactantes na sua vida que não foram com o uso de substâncias, né? Foram com substâncias psicodélicas, né? E até sem substâncias. Até sem. Meditação. Isso é um estado... Você entra num estado não ordinário de consciência. Isso aqui pode ser um estado psicodélico, com certeza. Então, é legal a gente entender que quando você vai pra esses estados não ordinários de consciência, você consegue trabalhar com muito mais facilidade o material psicológico que você tem muito melhor. Música